Clínica da Wilson, parece que estão a jogar e quando perdem tem que sair. Estamos cá a saber as reações. Meninas, já perderam, não é? Contem-me, como é que foi as raquetes da Wilson? A minha preferida. A tua que é da Wilson também. Pois é. Ah, e então como é que é essa raquete? É, 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 é. É igual. E é a melhor do mundo. Ai, é a melhor do mundo. E então, como é que foi este jogo? Conta lá. Ah, pá, foi fixe. Foi fixe porquê? Porque estamos a jogar tênis. Ah, boa, mas eu tenho que saber? Então só foi fixe. Estamos a jogar tênis, estamos bem. Ah, claro. Isso é sempre bom, não é? Sim. Como é que está a ser este Vanguard Stars? Bem, até agora eu passei a fase de grupos, então eu acho que está bem. Boa. Agora basta. É mais ou menos. Então porquê? O que é mais ou menos? Então, eu não passei da fase de grupos, mas a minha mãe disse que eu melhorei. Olha, há um ponto positivo, não é? Estás a melhorar a tua técnica. É mais ou menos. Pronto. Eu ainda não passei porque eu só jogo às 5. Ah, então o que é que estás a fazer? Croché. Vamos relaxar. Relaxa um bocadinho. Olha, elas estão para aqui a falar e falar. Olha, não percebo nada disto. Só sei que vou pegar a raquete da Wilson e vou jogar eu. Bora lá. Vamos lá jogar. Ai, agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Espera, deixa-me jogar. Deixa-me jogar. Olha aí. Atão. Anda lá. Ai, fazes-me correr. Foi dentro. Foi dentro do campo. Pelo menos dentro do campo. É.